Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Você vai me entregar a dama? Fala galerinha do xadrez Tudo beleza? Tudo beleza, pessoal preparem-se para uma das melhores partidas aqui do Superbet Chess Classic Torneio que está reunindo aí grandes jogadores de xadrez do mundo todo E a gente tem aqui o Fabiano Caruana, o número 2 do mundo Jogando contra Mamediarov, o lenhador que está jogando muito esse torneio No More Boring Draws Ali ele não queria mais empates entediantes e está jogando para valer E aí a gente tem agora então a partida valendo praticamente a liderança do torneio São os dois jogadores que estão brigando forte aí pela liderança Vamos dar uma olhada nessa partida Antes eu queria dar um recadinho se você aí é vendedor de artigos de xadrez Seja tabuleiro, peça, camiseta, brinde, mousepad, livro, artigo decorativo Tudo que for envolvendo o xadrez Então a novidade é que em breve vai estar ao ar aí o Marketplace, a loja XB E aqui na descrição do vídeo tem o link Se você for vendedor, tiver uma loja, você vai poder montar uma loja dentro desse Marketplace E aí a gente já colocou aqui mais detalhes na descrição do vídeo Deixe aqui o link para você já preencher o formular e entrar em contato aí com a gente Tá bom? É isso, em breve novidade aí pessoal Vai ficar fácil de achar artigo para xadrez, vai ficar tudo reunido ali no Marketplace aí para vocês Tá bom? Então aí dita essa novidade Agora vamos à partida Caruana contra a Mamediarov Lenhador E o Fabiano Caruana abre aqui com o peão do rei e4 Temos aqui 5 pelo Lenhador, cavalo em f3, cavalo c6 E aqui bispo b5, o Caruana vai para a abertura Rui Lopes Cavalo em f6 foi jogado E aqui o Caruana não vai jogar aquela Berlin padrão da Roque Toma o peão, joga d4, joga cavalo aqui em d6 e tudo mais É uma abertura que vem se repetindo e a gente tem assistido bastante partidas com esse tema Aqui o Caruana faz diferente, ele fala não quero jogar isso daí não Joga com d3, bispo c5 foi jogado pelo Mamediarov em cavalo c3 E agora cavalo d4 imediatamente pelo Lenhador atacando o bispo Bispo em a4 foi jogado e agora c6 Temos Roque aqui pelo Caruana, d6 pelo Lenhador Cavalo por d4, algumas trocas bispo por d4 E aqui o Caruana faz um lance h3, um lance prevenindo aqui a entrada de peças em g4 E aqui o Lenhador faz o assustador G5, o que que é isso? Lenhador na extrema agressão aqui já no lance 9 Colocando problema no tabuleiro, colocando fogo aqui na posição Sensacional aqui essa, por isso que ele é conhecido como Lenhador pessoal Quem que no lance 9 jogaria um g5 aqui contra o Caruana? E vamos falar bem a verdade É muito difícil de achar o próximo lance Você jogar bispo por g5, você tá abrindo aí a coluna g Vai levar um torre g8, vai ser difícil de segurar aí a posição O bispo sai, tá vindo bispo por h3, tá vindo todo tipo de ataque O Lenhador quer descer um achado dele aqui na posição E já colocou dificuldade pro Caruana O Caruana segue com o cavalo em e2 Levando mais uma peça pra ala do rei, atacando o bispo do Lenhador Bispo b6 e agora c3 jogado aqui pelo Caruana Um lance tranquilo, vai seguindo com os lances aí de Rui Lopes Vou jogar bispo c2 e tal, o Lenhador não quer nem saber Torre g8 partindo pro ataque, d4 aqui pelo Caruana Cavalo por e4, o Lenhador captura um peão Bispo c2 aqui atacando o cavalo d5 Então o Caruana entrega um peão aí pra tentar melhorar a posição das suas peças E anular um pouco do ataque Bispo por e4, d por e4 e d por e5 O Caruana recupera aí o seu peão Temos dama por d1, torre por d1 e o Caruana então conseguiu aqui Não se engane a gente tá no lance 16 Eles já gastaram quase todo o tempo da partida aqui Que é de 90 minutos pra chegar no lance 40 Então pra vocês terem ideia aqui da posição Depois que o Mamediarov jogou g5 O Caruana não fez nenhum lance sem calcular muito, muito mesmo Então aqui o Caruana conseguiu depois de muito esforço trocar aí as damas E o Lenhador segue com g4, ele não quer saber se trocou a dama ou se não trocou Ele segue agredindo Agora h4 aqui pelo Caruana, g3, esse peão é imparável E aqui se aproveitando do tema da cravada em f2 A partida seguiu com o cavalo d4 né Você não pode capturar o peão Senão a torre simplesmente captura o cavalo E o peão não pode fazer nada Então o cavalo d4 foi jogado E agora Bispo em d8 partindo pra cima do peão de h E não dá nem pra avançar esse peão Senão tá vindo o Bispo g4 aqui atacando a torre, atacando o peão Então aqui temos f por g3 Torre por g3 E o Caruana joga a torre 1 Agora pressionando aqui o peão central Temos torre g4 pelo Mamedyarov Protegendo o peão central, atacando o peão de h4 Bispo g5 propondo algumas trocas Bispo por g5 H por g5 E aqui se a torre capturar em g5 tá caindo em e4 Então o Lenhador segue com re7 Possibilitando o desenvolvimento do Bispo E depois a retirada da torre Torre de a em d1 foi jogado pelo Caruana E agora Bispo em d7 Temos e6 aqui pelo Caruana Olha que lance interessante aqui O Caruana tá querendo fazer o seguinte Se Bispo toma, não foi lance jogado Se Bispo toma, cavalo toma e rei toma, por exemplo Tá vindo torre d4 Com pressão total aqui no peão E não tem um jeito de defender F5 não pode, tem um passant E se você jogar um rei e5 Você tá deixando a torre entrar aqui na sétima Então dá bastante contra-jogo aqui pro Caruana Bastante interessante o lance e6 aqui do Caruana Então a partida seguiu com F por e6 E agora os peões ficam enfraquecidos aqui na coluna E E agora mais um lance extraordinário aqui do Caruana G6, mais um lance que exclama aqui do Caruana Na tentativa de se defender Esse lance ele entrega ao peão Mas se a torre capturar tá caindo no centro E se o peão capturar ele fecha a coluna G O Caruana tava com medo de ataques aqui De dobrar as torres na coluna G E aí partia aqui pro ataque dele Então pelo menos esse lance entrega um peão Que já provavelmente ia cair em breve Mas fecha a coluna G H por G6 E agora o Caruana aqui com dois peões a menos Ganha bastante mobilidade pro cavalo Cavalo B3 Olha que sensacional aqui esse lance do Caruana De olho na casa de C5 De A5 Vai poder passear com o cavalo aí numa boa E5 foi jogado Cavalo A5 atacando o peão de B7 E aqui uma Mediarov Sabe que se cair em B7 Ele vai ter um contra-jogo aqui na coluna B Segue simplesmente portanto com o bispo em E6 E aqui torre D2 O Caruana coloca uma armadilha pro Lenhador O Lenhador não pode capturar o peão em A2 Senão o B3 tranca o bispo aí pra sempre Se jogar B6 tá caindo aqui em C6 E por aí vai Com uma ótima posição aqui vencedora pro Caruana Então aqui não pode vacilar O Lenhador não pode capturar o peão Ele segue com torre B8 E agora B4 aqui pelo Caruana Também mais um lance aqui Bastante importante na posição Não apenas aqui Protegendo o cavalo Mas também a torre fica Defendendo ali o peão de A2 A partida seguiu com o rei F6 E agora A4 Temos aqui torre G3 Pelo Lenhador atacando o peão de C3 E agora torre por E4 Aqui pelo Caruana recuperando o peão E aqui bispo D5 exclama Pelo Lenhador mais uma vez O Lenhador não cai aqui nos golpes do Caruana Se o Lenhador tivesse jogado aqui torre por C3 Seria tudo que o Caruana iria querer Porque não foi assim que chegou na partida Mas aqui ele teria torre em F2 Olha só tentando desviar o rei aqui Da proteção do peão Então aqui depois de rei G5 Estaria vindo torre por E5 Com uma forte posição aqui pro Caruana Pelo menos um contra jogo Daria pra tentar equilibrar E se você cobrir aqui com o bispo Tá levando G4 e terá problemas Então aqui interessante a abordagem aqui Do Lenhador Bispo D5 exclama E não torre por C3 Olha só preciso aqui o Lenhador Torre H4 foi jogado E agora sim torre por C3 A torre em H7 foi jogado B6 aqui atacando E pra onde é que vai o cavalo do Caruana Eis a questão No Caruana realmente Não tem uma casa muito boa pro cavalo Mas ele vai pra uma ideia bem bacana Aqui o Caruana De entregar o cavalo E ficar numa posição Que ele praticamente parece Que ele vai recuperar a peça Rafa mas precisava fazer isso Ele não podia jogar cavalo B7 Aqui que tá protegido Se o Caruana tivesse jogado cavalo B7 Que não foi o lance jogado Cavalo tá fora de jogo O peão sai avançando E4 Jogam A5 E3 Torre 2 Rei E5 Torre 7 Cheque Rei D4 E isso aqui é imparável O peão passado vai fazer toda a diferença Então o Caruana vai pra essa ideia Bastante sensacional Aqui de cavalo por C6 Bispo por C6 E agora a torre C7 Olha que legal esse lance do Caruana Se o Bispo sair daí Tá caindo a torre em C3 E aqui o Caruana Tem duas ameaças B5 O Bispo tá cravado Se sair daí Cá a torre E também tem a ameaça De torre D6 Cheque Capturando a peça na sequência Será que o Caruana Vai recuperar a peça? Ou será que o Mamediarov Tem recurso? Torre C1 Cheque aqui pelo Mamediarov Ainda aparentemente Não salvou a posição A partida segue com o Rei F2 E continua existindo O mesmo problema O Bispo não consegue sair daí Protegendo a torre Existe ameaça de B5 Existe ameaça de torre D6 Com cheque O que fazer aqui? E o Mamediarov Vai pra um lance assustador Aqui da posição Torre F8 Haja criatividade Aqui do lenhador Aqui é o seguinte Se torre D6 Vier com cheque O Rei G5 Cai Sai e tira o Rei Também com cheque Na posição Então a partida Seguiu aqui com B5 Mas vamos olhar Vamos olhar Essa ideia aqui Torre D6 Será que poderia ter sido jogado? Aqui teria sido jogado Rei G5 Cheque E aqui depois de Rei E3 Torre C3 Cheque E depois de por exemplo Torre D2 Rei D2 Torre aqui em A3 Poderia ter sido jogado Aí depois de Torre de C Aqui por C6 Poderia seguir com Torre em F2 Jogando o Rei Lá na última Uma fileira E depois de Rei E1 E aqui Torre B2 As pretas estão ameaçando Aqui uma Uma forte Continuação Os peões também De A e B Estariam caindo Depois de Torre por G6 Uma continuação Ainda bem complicada Aqui Rei em F5 Torre de C Em F6 Cheque Rei E4 Seria uma continuação E depois de por exemplo Torre D6 Torre por A4 As pretas tem um final melhor Mas poderia ter seguido Dessa forma Com o Torre G6 A gente viu que teria Bastante luta Mas aqui O Caruana prefere jogar Com o B5 Atacando aí O Bispo do Lenhador E agora o Lenhador Vai para uma sequência Inacreditável Aqui nessa partida Primeiro aqui Com o Rei E6 Esse lance aqui Vem com cheque A partida seguiu Com o Rei G3 Agora a Torre C3 Cheque Rei H2 Torre H8 Cheque Rei G1 E aí você deve estar pensando Já sei Vou dar mais alguns cheques Mas não vai ter jeito Vai cair o Bispo Uma Mediarov Nessa posição Vai para um lance Assustador Mais uma vez Uma Mediarov Aqui o Lenhador Desce aqui O Machado Com o lance Torre H1 A Machadada Do Lenhador O que é isso Quanto a criatividade Aqui do Lenhador Sensacional Esse lance O Caruana agora Captura Então a Torre Rei por H1 Qual que é a ideia Do Lenhador Do Lenhador Ele devolve Peça Agora capturando Um Peão Com cheque E vai capturar Aqui a Torre De volta Olha que sensacional Aqui uma Mediarov Então ele devolve A Peça Mas pelo menos Captura um Peão Aqui Torre por G2 Foi jogado Atacando o Peão De G6 Torre por C7 Recuperando a Torre Torre por G6 Cheque Rei D5 E a gente tem esse final Se não fossem Esses quatro Peões Aqui Se esses caras Não existissem Seria um final Provavelmente Aqui empatado Talvez as Brancas Conseguissem Trazer aqui O Rei a tempo Controlar A casa de promoção Do Peão Mas ainda existem Esses Peões Que podem ser alvos Aqui A partida segue Com A5 Pelo Caruana Rei C5 A por B6 A por B6 E agora a Torre E6 Atacando o Peão Rei por B5 Torre por E5 Cheque A questão é Será que dá pra vencer Esse final Torre C5 Aqui pelo Lenhador Ganhando um tempo Porque aqui se trocar Aqui as pretas Ganham esse final Se você joga Torre por C5 As pretas Podem tanto capturar De Rei quanto de Peão E vai acabar ganhando Esse final De Rei Acho que ganha mais rápido Então aqui Não dá pra trocar O Caruana Segue agora Com Torre 1 E aqui o lance De arremate Se você quiser Dar pause Aqui na posição E tentar encontrar O lance de arremate O Amediarov Faz o lance E Caruana Abandona Aqui a partida E eu espero Que você tenha encontrado O simples e efetivo Torre G5 Esse aqui é o lance De arremate Cortando o Caruana De uma vez De uma vez por todas Aqui cortando O Rei do Caruana E aqui não vai ter jeito O Rei vai aqui Acompanhar A descida do Peão E não tem como evitar Ah Rafa Não estou convencido Não Joga aí Esse finalzinho Contra o Stockfish Tá bom Vamos lá Vamos lá Então E agora Então é minha vez Vamos fazer o lance Do Lenhador E vamos jogar Esse final Contra o Stockfish Aqui a gente tem que Descer Peão Aqui não precisa Ter pressa nenhuma Vou jogar até um lance Calma Vou jogar aqui Rei A6 É uma imprecisão Não tem problema Aqui cheque Vamos sair com o Rei Agora vamos avançar O Peão Não tem problema A gente vai ganhar De qualquer jeito Vamos tirar a torre Agora a gente leva o Rei Vamos levar o Rei Mais um pouquinho Levar um cheque A gente vai dar um passo Para o lado Agora Vamos calcular um pouco Aqui leva o Rei Dá um passo Para o lado Aqui Traz o Rei Ok Rafa Cuidado agora Se a gente joga aqui Ele tem essa Não A gente sempre vai poder Jogar a torre na hora certa Vamos segurar essa torre aí Rei B2 E agora sim A gente vai ter que No momento certo Tirar a torre daí Agora deixou Vou jogar mais um avanço Vamos avançar De pouco em pouco A gente vai avançando Vamos avançar mais um Vamos avançar mais um E aqui acabou Aqui acabou Beleza Conseguimos ganhar aqui Do Stockfish Sem dificuldades Sem dificuldades Vai dar um cheque Vai incomodar um pouquinho Vamos ganhar isso aqui Vamos arrematar Dá para jogar a torre aqui Já ganha Vamos jogar esse aqui Que ganha Pronto Torre A8 Já Deixa Solta o Rei Não tem problema Agora não dá mais tempo Aqui ele está querendo Fazer uma armadilha Eu jogo esse Para cravar a torre E poder fazer dama Mas ele me toma com cheque É claro que eu não vou Permitir isso Vamos para o simples Aqui Vamos ver para a dama E jogar aqui Esse finalzinho Pronto Aqui vamos dar cheque mate No Stockfish É sempre uma alegria Dar cheque mate No Stockfish Então vamos lá Não é todo dia Que acontece isso No nível máximo É só numa posição Ganha mesmo Então Vamos nessa Vamos restringindo aqui O Rei Vamos até relembrar Aqui o mate de Rei e Torre A gente vai restringindo aqui um pouquinho Aqui eu jogo um pouco diferente Do que a galera está acostumada Eu dou uma Dou uma sambada aqui E aí eu vou empurrando Vamos lá Muito bem Leva o Rei Só não pode fazer mouse slip aqui Só não pode fazer mouse slip E aqui a gente tira a torre E dá cheque Tira a torre E dá cheque Vai fazendo isso Até jogar o Rei lá embaixo Vai fazendo isso Até jogar o Rei lá para baixo Não tem como falhar Essa técnica aqui Não tem como falhar Não precisa puxar tão Para longe Puxa uma casinha Só para cima Essa aqui é firula Aqui é firula Puxa uma casinha Só para cima E está de boa Aqui ele não vai Querer Aqui ele não vai jogar essa Que leva o mate mais rápido Então aqui a gente Só fecha ele aqui um pouquinho Pronto Agora dá aquela Patada de elefante Sobe Estica a perna E desce aí com tudo Cheque o mate Ganhamos aqui Do Stockfish Bem tranquilo Então mostramos aí Que é bem tranquilo Ganhar esse final Por isso aqui Que o Caruana Abandonou aqui a partida Uma belíssima vitória Aqui do Do Lenhador A gente vai olhar aqui O relatório 98.8% de precisão O Lenhador está jogando Extremamente preciso Nessas últimas partidas 83.3% de precisão Se perdeu o Caruana Aí na partida Se perdeu O Caruana Aqui de fato A abertura foi esmagadora Ali depois daquele G5 O Caruana realmente Se assusta Aqui Faz o lance Cavalo E2 Uma ideia interessante Seria jogar o cavalo D5 aqui direto Então aqui A ideia é que o peão Está cravado Você está atacando o cavalo E também está ameaçando Jogar C3 E capturar o Bispo Então uma ideia Aqui depois de H6 Por exemplo Trazendo proteção Para o peão de G5 Poderia jogar aqui Com C3 Bispo B6 E as brancas estão ok Aqui tem vários lances bons Tem D4 Tem Bispo E3 Tem Dama F3 Tem cavalo por B6 Você escolhe aqui Uma infinidade de lances bons O Caruana não passaria Dificuldades Mas aqui tomado por fantasmas O Caruana vai para esse lance Cavalo E2 E uma Mediarov Começa a gostar Torre G8 Até que o Caruana Foi criativo aqui De conseguir trocar As damas e tal Mas o O Lenhador foi jogando Muito preciso E aqui de fato Fica difícil De encontrar um lance Aqui do Caruana Que consiga Igualar aqui a posição Mesmo que o Caruana Tenha jogado aí De forma extremamente precisa Esse final O Lenhador Jogou de forma Brilhante Aqui aquela questão Do cavalo por C6 Aquele rolo todo lá Foi sensacional Aqui agora A saída aqui do Lenhador Torre cheque Torre em F8 Eu nunca vi um negócio desse Torre F8 É sensacional Aqui o peão avança Rei E6 E agora essa sequência De cheque Com torre H1 Isso aqui foi fantástico Se você tira o rei para F2 Tem torre F1 Ainda com a mesma ideia Aqui faz um chicletinho Faz a mesma ideia E aqui se você joga Rei E2 Está vindo bispo por B5 Com o mesmo tema O rei aqui Ele é forçado A ir em uma casa clara Olha que loucura Ou ele captura a torre Ou ele vai para a rei E2 Ele vai para uma casa clara Onde ele vai tomar cheque Então sensacional Aqui a sequência E se você joga aqui Tanto faz Rei E2 E o rei F1 Está vindo bispo por B5 Capturando um peão Rei por F1 Por exemplo Bispo por B5 A por B5 E torre por C7 Com mais uma vez Um final vencedor Com dois peões a mais Aqui para o Lenhador Demais Demais A partida Espetacular O lance Torre H1 Do Mamediarov Entra para a história Contra o Karuana Um lance que exclama Belíssima partida Se você gostou do vídeo Deixa sua curtida Deixa seu like Se você gosta de vídeos De xadrez Inscreva-se no canal E é isso Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu Cavalo H5 No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Só lhe faltava